Então, compete-me a mim dar continuidade aos trabalhos, eu vou ser muito rápido. Portanto, no âmbito desta questão da cerâmica, design e produto sustentável, entendi, para fins de apresentação, escolher a proximidade que este projeto teve à indústria e os resultados do próprio projeto de investigação. Isto começa por uma aula de design e desenvolvimento sustentável, onde eu lancei o desafio aos alunos, dentro dos vários subsetores cerâmicos, a maioria de vocês conhecem, a cerâmica constitui-se por a componente estrutural, o pavimento e o revestimento, portanto, revestimento de paredes e revestimento de chão, tudo o que é louça e produtos decorativos e os equipamentos sanitários. E o desafio que eu lancei aos alunos foi de entrarem em contacto com empresas e escolherem bons exemplos de produtos que, do ponto de vista do design, mostrassem que tiveram preocupações no âmbito da sustentabilidade. A sustentabilidade é entendida como a integração de preocupações, não só a nível ambiental, mas também social e económico, de viabilidade económica. E, nesse sentido, depois de ter constituído um primeiro conjunto de peças que eram tidas em consideração nas aulas, como esses exemplos para desenvolvimento de novos produtos, a partir deste projeto de investigação, alargámos, portanto, os contactos que fizemos com as empresas. E visitámos 19 empresas, eu e o grupo de investigação, visitámos 19 empresas, empresas essas, portanto, que se enquadram em diferentes setores cerâmicos. Estão ali, visitámos a Bordal Pinheiro, a Coelho da Silva, que é uma das maiores empresas da Península Ibérica de telhas, a Grestel, que é a maior empresa, neste momento, da Europa em Grês, a Jomazé, que é uma empresa aqui em Alcobaça, na área da louça, mas mais decorativo do que propriamente louça, a Love Tiles, de pavimento e revestimento, Mar Grês, é da mesma companhia da Love Tiles, também pavimento e revestimento, Mato Cerâmica, sobretudo louça, Pré-Serã, Estrutural, Pré-Li-Estrutural, Ré-Serra e Ré-Vigrés, ambos pavimento e revestimento, Ria Stone, é uma empresa que está no âmbito do grupo Vista Alegre, que é uma empresa que praticamente só produz para o IKEA, para terem uma ideia, produz à volta de 100 toneladas de louça a dia, a Roca, sanitários, Sol Adrilho, a Sol Adrilho é uma empresa que faz, sobretudo, fechadas ventiladas, portanto, revestimento exterior de paredes para fechada ventilada, a Sepal, a Porcelana, utilitário e decorativo, a Torriense, a Torriense tem o Estrutural, desde o Tijolo até a Telha, Val do Sol, a Val do Sol seria o caso da empresa, sobretudo, de utilitário, portanto, louça, que tinha há pouco tempo convertido a utilização de barro vermelho para grês, neste momento o grês está a substituir tudo o que é louça em feiança e barro vermelho nos mercados, a Vasicol é uma pequena unidade de Fabril que continua a produzir algum utilitário e decorativo com barro vermelho e a Vista Alegre, que vocês conhecem, uma empresa, sobretudo, de porcelana e que trabalha muito na área do utilitário, do decorativo e dentro do utilitário tem também todos os produtos para o segmento da restauração e da hotelaria. Pronto, e então, a partir destas visitas, fizemos uma seleção daqueles produtos que nos pareciam ser produtos cerâmicos, que eram bons exemplos de design com preocupações de sustentabilidade. Pronto, e selecionámos 320 produtos, é uma coleção que temos, temos aqui o catálogo que depois vos podemos oferecer, desses 320 produtos que passámos a ter como referência dentro da sala de aula, ou seja, os alunos tendencialmente desenham produtos criativos, mas, ao mesmo tempo, devem ter conhecimento dos produtos industriais para terem estes produtos industriais, não apenas como fonte de conhecimento e também de inspiração no desenvolvimento de novos produtos. Pronto, isto foi a grande coleção que nós fizemos para fins pedagógicos, para fins de investigação, desenvolvimento de produto e até para fins da nossa interligação com a comunidade, porque, de certo modo, criámos exposições na cidade, fora do ambiente escolar, que permitiu também à cidade ter noção daquilo que há de cerâmica para além daquilo que a própria cidade tem. Pronto, e eu posso-vos dar, assim, alguns exemplos que são hoje o estado da arte. Por exemplo, hoje o revestimento de parede, o chamado azulejo, existe azulejo 3 metros por 1 metro. Ou seja, os azulejos que nós estávamos habituados a terem dimensões máximas, hoje que encontramos aí no mercado, talvez de um metro e vinte por quarenta, não temos mais, hoje está no mercado azulejo 3 metros por 1 metro. Nós hoje temos revestimentos de parede em que o vidrado é antibacteriológico e que, portanto, permite fazer o revestimento de hospitais onde as questões das contaminações são questões importantes. Mas também temos, por exemplo, casos muito interessantes onde utilizam resíduos de outras indústrias, agora nesta questão da economia circular, resíduos de outras indústrias, resíduos não brancos, que acabam por ser pigmento das pastas brancas e que têm aspectos perfeitamente decorativos no âmbito daquilo que é o desenvolvimento criativo de produtos. Pronto, e então foi isto que nós tentámos comunicar à indústria e, sobretudo, utilizar em aula. Depois, nós tivemos neste projeto parceiros muito interessantes e muito empenhados e tenho que destacar ou mencioná-los a todos, no fundo, não é? Que foi o Instituto Politécnico do Mar mais na questão da conservação e restauro para a área do património, mas nós tivemos também como parceiro o SENCAL, eu já vou explicar a importância que o SENCAL teve neste projeto, e ainda a Câmara Municipal das Caldas da Rarinha que prometeu articular a dispersão de oferta no âmbito daquilo que foram os nossos trabalhos, quer em termos da componente mais industrial, quer em termos da componente mais patrimonial. Mas, para além de tudo isto, nós tivemos dois centros de investigação do próprio Instituto Politécnico, que ele iria um de Tomar e um de Peniche, que era o grupo de investigação para turismo, e o antigo grupo de investigação de gestão para a sustentabilidade da STG, e, nomeadamente com este, perguntámos, nós temos propostas de produtos que são sustentáveis, estas propostas de produtos sustentáveis, a sustentabilidade torna os produtos mais competitivos nos mercados internacionais, porque, em última análise, são produtos que ou têm redução de material, ou levam menos energia no seu processamento, têm menos problemas ambientais e as empresas ficam menos expostas a coimas por parte do Ministério do Ambiente, enfim, enquadram-se melhor na regulamentação. E hoje também têm uma visibilidade importante do ponto de vista daquilo que são os mercados, porque as pessoas, e sobretudo os mercados que interessam à indústria nacional, são mercados que têm preocupações ambientais, cada vez têm maior responsabilidade social, e têm isso em consideração na tomada da decisão da compra. E, portanto, para nós era inequívoco que as questões da sustentabilidade são fundamentais para a competitividade dos produtos, e fomos ter com o grupo de gestão, a Alzira Marques da STG, e perguntámos, epá, que iniciativas devemos nós tomar no sentido de comunicarmos melhor à indústria aquilo que fizemos? E a Alzira disse, epá, só há uma forma da indústria poder receber aquilo que as vossas propostas, é vocês lá indo novamente com produtos e integrando feiras onde os industriais do setor apareçam. Pronto, e foi isso que fizemos. E então, aquilo que fizemos, voltámos novamente a todas estas empresas, propostas, selecionámos propostas para cada subsetor, portanto, encontramos propostas para o utilitário e decorativo, propostas para o pavimento de revestimento, propostas para os sanitários e propostas de novos produtos para, portanto, falta-me um estrutural, penso eu, que foi o que eu não tinha dito, e o pessoal de marketing disse, epá, e era importante que vocês utilizassem protótipos sempre que possível. Pronto, e então aí nós prototipámos peças através da escola, por exemplo, no estrutural é fácil prototipar, até porque nós conseguimos hoje cor que representa muito bem a cor do barro vermelho cozido, e o Sencal fez as pequenas séries de produtos que se podem diferenciar por questões de decoração. Ainda não está, estão em elaboração, mas, no fundo, sempre que a comunicação depende de uma pequena série, os protótipos, não é a solução ainda para isso, a fabricação aditiva, mas a produção de pequenas séries é a solução para nós voltarmos à indústria com estes protótipos e dizer, nós projetámos isto, está aqui isto, como é que é, vocês através daqui têm interesse nestes produtos e criam, no fundo, também o que nós pretendemos, uma maior proximidade entre os nossos alunos, no fundo, ajudar na empregabilidade, etc. E as coisas decorreram, bem, tivemos aceitação, neste momento, há empresas que se mostraram interessadas, vocês devem saber que o setor cerâmico passou por uma crise forte e ainda se está a recompor dessa crise, a indústria cerâmica em particular, nem toda a indústria desenvolve produto próprio, a vista alegre será um caso paradigmático, porque sim, mas muitas empresas não têm capacidade de desenvolver produto próprio, produzem aquilo que os intermediários ou os consumidores vão lá e pedem para produzir. E, portanto, nós fomentámos esta discussão nas empresas, ou seja, é importante vocês também começarem a desenvolver produto próprio, darem mais oportunidade ao design, incluírem mais designers no vosso organigrama produtivo, etc. E essa, de facto, é uma mais-valia importante do projeto. E estamos, neste momento, a discutir a possibilidade de darmos continuidade à produção de alguns produtos com algumas empresas que se mostraram interessadas. Obviamente, algumas empresas têm algumas dificuldades de investimento, porque, para vocês terem uma ideia, não se consegue pôr um produto em produção sem fazer um investimento mínimo de 20 mil euros e, para algumas empresas, 20 mil euros é dinheiro. E, quando estou a falar em 20 mil euros, estou a falar em investimento mínimo. Pronto. E, para acabar, só vos queria dar dois exemplos de produtos que eu acho que são interessantes. e, com isto, acabo esta parte da apresentação. Um dos produtos está aqui, é do Pedro Lopes, foi desenvolvido nesta temática e é isto que aqui está. Isto é um tijolo. Mas isto são dois tijolos, que é o Sol e a Lua, que têm compatibilização total. Um tijolo, hoje, se vocês forem ao mercado, custa 30 cêntimos, pois aqui a nossa ideia era utilizar uma face do tijolo e meter o tijolo na arquitetura. E a arquitetura valoriza muito mais os produtos que a construção civil. E, em vez de haver apenas uma solução de paredes planas, até para jogar com sombras, design de ambientes, etc., podermos, de alguma forma, alterar o estado de superfície das próprias paredes. Porquê é que está aqui este? Porque aqueles que ali estão, estão ali vários, que respondem ao mesmo. Mas aqueles que ali estão, havia o perigo de os empresários olharem para eles e dizerem assim, não, pá, isto aqui reduz muito a produtividade. É um risco muito grande. É um salto muito grande. Conhecendo o processo cerâmico, isto é, estudando, lendo aqueles livros que lá estão fora, sabe-se que, se eu compatibilizar dois tijolos, eles entram no processo cerâmico perfeitamente, sem fazer qualquer alteração ao processo. Eu não preciso, num processo automático, não preciso de andar com pessoas com estes tijolos na mão. Não, estes caminham dentro das vagonetes das fábricas. Não têm qualquer tipo de problema. Criar uma extrusora que produza estas peças não é complicado. São praticamente as mesmas extrusoras que produzem o tijolo convencional. Pronto. E cá está. Este é um dos casos que está em discussão com a indústria, que a indústria tem interesse, quer por estes, quer por aqueles. O investimento mínimo é da ordem de 20 a 30 mil euros na fabricação de ferramenta para esse efeito. Como vocês sabem, a Constituição Civil teve um problema grave do ponto de vista do enquadramento económico nacional e eles estão a ver se conseguem enquadrar isto num projeto que também permita, no fundo, criar competitividade ao nível da oferta de produtos. Pronto. Neste caso, é a Turriense que está a estudar todos estes produtos. E outro exemplo que eu tenho que é do Gonçalo Gama e que ganhou o segundo prémio de inovação em cerâmica promovido pela Apicer. Deixar-vos dizer quem ganhou o primeiro prémio foi uma equipa de três doutorados que se doutoraram em cerâmica em Portugal. Que criaram um produto que só é possível com uma equipa durante quatro anos a estudar aquele assunto de três pessoas. Portanto, não pudemos concorrer com eles. Mas criámos este produto que aqui está e ficámos em segundo lugar e que me deixou bastante orgulhoso. Isto é um produto extrudido. Qualquer pessoa que faça extrusão de peças olha para este produto e percebe perfeitamente o que é que é para fazer. Tem todas as preocupações que facilitam a adesão dos produtos aos substratos portanto à colagem só tem um pormenor é que em vez de ter uma superfície plana tem uma superfície que é estética que não é plana mas que ao mesmo tempo pode ser o sistema de encaixe para elementos que permitem tornar este produto multifuncional. É aquele para além de ser um revestimento de parede é também um produto que pode ser o ponto de fixação de parteleiras de outro tipo de equipamentos e portanto é a este nível que nós tentamos desenvolver produtos e portanto e a linguagem com a indústria é muito fácil ou seja a indústria e nós chegamos lá e eles não pensam eu tenho que criar outra empresa só para fazer isso não isto são produtos que eles podem pôr no processo deles criarem produto e desenvolverem produto e portanto dei estes dois exemplos como exemplos de dois subsetores por exemplo há bocado daquele trabalho que o Nick Taylor apresentou nós tínhamos preocupação em também ter um produto que se pudesse apresentar às empresas da cidade das Caldas da Rainha a estes revestimentos que eventualmente pudessem ter algo de diferenciação na forma que permitissem flexibilidade do ponto de vista da construção criativa que permitissem nas paredes pronto e portanto para dar um exemplo de um dos produtos que foi apresentado ao setor utilitário e decorativo pronto só vos queria dizer mais uma coisa isto é um registro importante de conhecimento para o futuro mas não é só isto é isto e é isto nós fizemos um estudo de cada um dos 320 produtos e conseguimos identificar todas as estratégias de sustentabilidade que conseguimos identificar dentro dos produtos cerâmicos estratégias essas que daqui para o futuro podem ser tidas em consideração no desenvolvimento de novos produtos sustentáveis nós conseguimos encontrar ou identificar 37 estratégias que se encontram transversalmente no setor cerâmico ao nível do desenvolvimento de produto só para vocês terem algum exemplo eu vou-vos dar aqui o exemplo só de algumas design emocional é fundamental porque se nós tivermos uma maior ligação aos produtos deitamos fora mais tarde e portanto eles vivem durante mais tempo a cumprir a sua função nem que seja uma função estética design de produtos que visam novas aplicações aplicações de valor acrescentado ora cá está se eu conseguir meter um produto na arquitetura valorizo do que se ele for apenas um produto para ser aplicado na construção civil outros exemplos quer dizer diferenciação da cerâmica através da inclusão de materiais endógenos materiais que tenham menor impacto ambiental coisas que as empresas fazem metem cortiça como valorização da cerâmica metem madeiras endógenas como valorização da cerâmica até metem cores metem aplicações metálicas etc e valorizam dessa forma a cerâmica depois bom desenho bom desenho no sentido em que os produtos possam ocupar menos espaço no transporte possam ocupar menos espaço exatamente durante a aplicação e por aí fora então estão aqui restadas para o futuro neste projeto de investigação e constam deste catálogo essas 37 estratégias que podem ser tidas em atenção no desenvolvimento do produto e finalmente porque este é um seminário de apresentação de resultados queria-vos apresentar os resultados gerais deste projeto e os resultados gerais deste projeto são o seguinte foi de facto um projeto complexo exigente mas em que cumprimos com os objetivos a que nos propusemos do ponto de vista dos indicadores científicos e de alguma forma podemos ter sido muito ambiciosos mas é essa ambição e esse cumprimento que também será valorizado no futuro se submetermos novos projetos e foi nesse sentido que também esta ambição foi construída e por isso mesmo do ponto de vista de indicadores conseguimos produzir durante este projeto que foi ano e meio 4 livros 6 artigos em revistas nacionais nós estamos obrigados a uma publicação internacional ela está submetida não está ainda aprovada mas está submetida organizámos 17 conferências tínhamos o objetivo de uma tese de doutoramento não a conseguimos porque de facto nós não conferimos doutoramentos e não foi fácil incluir mas incluímos especialistas que de certo modo poderão de alguma forma suprir esta questão teses de mestrado nós estávamos obrigados a duas teses pois conseguimos duas mas se houvesse um maior envolvimento da relação do projeto eventualmente com mestrados nesta escola em vez de duas se calhar tínhamos seis porque paralelamente foram criadas mais quatro teses de mestrado nesta área que eventualmente poderiam ter sido acreditadas neste projeto e que não vão ser duas aplicações computacionais sendo que uma é de referência que foi o site que fica que registra tudo o que fizemos criámos onze protótipos e duas pequenas séries que é exatamente as séries que o Sencal tem estado a desenvolver fizemos quinze registros de modelo e já submetemos um pedido de patente e constituímos oito exposições fizemos oito exposições algumas até é pedido nós fizemos por exemplo a primeira exposição 12 conversas em torno de 12 projetos em cerâmica e depois vieram-nos solicitar que pudéssemos fazer essa exposição nos encontros de ciência em Leiria que teve lugar penso que o ano passado portanto fizemos oito exposições e realizámos duas coleções pronto finalmente o que é que fizemos mais? múltiplas articulações entre parceiros e foi um prazer tudo correu bem todas as pessoas se empenharam e contribuíram de forma muito válida para o projeto os parceiros IPT Sencal e Câmara Municipal de Caldas da Rainha e ainda fizemos várias articulações do LIDA enquanto centro de investigação com os outros dois centros de investigação do Instituto Politécnico de Leiria que já referi anteriormente e portanto como co-investigador principal deste projeto gostaria de dizer que foi um prazer e que pronto saio com o dever cumprido de que pelo menos independentemente da ambição o capítulo está encerrado e não ficou nada por fazer pronto muito obrigado Aplausos 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 Obrigado.